Música e as capoeiraba que colheu lá agora vai botar para galinha o sucesso deixou um pouquinho aqui para as galinhas que ficam assaltando que tal, aí os abacatão, aí ó, é isso aí ó, quem planta colhe, aí mostra aí o pezão do gruto aí ó, as 300 gramas mais ou menos cada um ó, e tem mais aqui também ó, as galinhas comendo capoeiraba, e aqui ó, mostra o gruto aí no pé aí ó, para eles verem que não é fake news aí, amor, aquele ali ó, tem que tirar antes que cai ó, aqui ó, esse e esse ó, esse aqui e aquele lá, isso aí ó, os que começam a ficar marronzinho, na hora de tirar é, olha como é que tá carregado, cheio, daqui um tempo é cajá ó, é vindo cajá aí ó, traz aqui ó, para o pessoal ver o pé de atemóia, para quem não conhece, isso aqui é atemóia ó, aí ó, já tá começando o primeiro filtro ali ó, já tem ali ó, já tem ali ó, já tá botando os frutos já ó, aqui ó, aqui debaixo dá para ver melhor ó, dá para pegar melhor ó, joga lá em cima ó, olha lá ó, ali ó, ali ó, ali ó, naquele, onde tá balançando ali, tá vendo ele, ali ó, ali ó, ali ó, eu tô vendo, tô vendo, tô procurando na câmera aqui, ah tá, tá vendo ó, primeiro, já tá todo floridinho, cheio de florzinha, é, só esperando a hora de, aqui é fruta de pôndio ó, tem algumas frutinhas já penduradinhas aí já, tá, mas foi até um pouco parecida, é, é porque eles são parentes, são famílias né, família, primas, são primas, e aqui mais um pé de abacate, esse aí é o, esse aqui o colega falou que ele é bruto, daqui uns 10 anos tá botando, não, 10 anos não, pô, daqui uns 2 anos mais ou menos eu tô botando abacate, daqui uns 10 anos, 10 anos eu já morri, goiabeira, e isso aqui é um pezinho de avelois, isso aqui é um avelois, isso aqui é um avelois, isso aqui ó, todo dia de manhã jogar 5 gotinhas, num copo com água, leitinho que sai daqui ó, isso aqui que é o, é o remédio ó, isso aqui é, é, é uma proporção bem pequena né, porque, é uma média de 5 gotinhas pra 300 ml de, aí a bertalha, senão o remédio vira veneno, aí a bertalha, ó, ó que beleza, a rama de bertalha aí ó, cebolinha, e assim vai, devagarzinho vai evoluindo, e ali é uma bananeira ó, pra diabéticos, aquilo ali é banana vinagre, ela é roxa, tá aí ó, tá sem, tá sem banana aqui, ele fez uma colheita a pouco, não tem mais o, pendão, mas, tá, mas segura aí que eu vou tirar um ali, vou mostrar, tá energendo a bunda, ela parece que, ela é roxa, mostra ali o pezinho de, oroflonobis ali ó, oroflonobis, isso aqui, pode fazer refogado, muito bom, aí, aqui a gente fala e prova, a banana, roxinha ó, isso aqui é própria pra diabético ó, pode comer o cacho todo, que não faz mal ó, o teor de açúcar dele, é muito baixo, é daquele lá, que ele filmou agora a pouco ó, já estamos passando o rodo já, esse aqui eu, colhi um pouquinho antecipado né, tá mais de, como demonstração, pode até deixar aqui do lado de fora, os pacientes, a gente vai! um o